equipe de som alto muito boa tarde pessoal trazendo para vocês saveiro cross ano 2020 instalamos central painer com tela de oito polegadas e customizamos esta moldura né para poder fazer instalação deste dessa central de oito e agora saveiro passou a ter é qualquer software carplay né android auto tv digital é tudo nesta tela maravilhosa de oito polegadas comandos de volantes integrados tá certo olha só o comando de volante aqui original mantido criamos duas entradas usb aqui na parte inferior uma você vai conectar o seu smartphone né no caso aqui o apple conectado e mais um usb de reserva para você conectar outro smartphone ou outro dispositivo que precise carregar tá então você tá vendo aqui a imagem da tv com excelente qualidade tá eu posso ouvir a tv como estou fazendo agora e navegar no waze está certo posso também ouvir o meu spotify então eu entro aqui no spotify ó e toco as minhas playlists as minhas músicas tá certo é bem bacana bem prático tá certo escolher rotas suas preferências coisas muito simples para você fazer toda a operação esse veículo já vem com câmera de fábrica nós mantivemos também a câmera câmera de ré funcionando tá câmera que veio no rádio original foi integrado aqui nesta central tá certo então aqui perto som alto trazendo para vocês saveiro cross ano 2020 com a integração dessa maravilhosa central a empresa de som alto ficamos localizados na rua francisco alves 166 Lapa Vila Romana uma excelente tarde a todos